Eu sou os ovos, eu! Então vamos lá! Eu vou procurar no lugar mais óbvio que alguém poderia esconder. Aham! Cai! Ah, sei um bombom! Onde é que isso poderia estar? Ah, já sei! Achei! Uhul! Já peguei um! Ah, já procurei em todo lugar, estou exausta. Hã? O que é isso embaixo do carro? Ah! É! Eu achei um! Minha vez de procurar. Achei! Agora eu vou procurar o meu. Aqui? Não. Aqui? Também não. Aham! Aqui está. Ah, achei muito pesado. Magia de princesa! Achei! Eba! Adoro caçazavo! Eu achei um! Todo mundo achou, menos eu. Quem liga? Achei uma caixa de bombom! Ai, delícia! Ah, espera um pouco. Gente, vale pegar uma caixa de bombom inteira? Não! Não vale pegar uma caixa de bombom inteira. Não! Hum, hum! Vem pensar! Achei! Estava bem do lado da caixa de bombom. Uhul! É! Eu peguei bombom. Eu peguei choquito. O meu é xarxi. O meu é choquito. E esse foi o especial de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três, quatro, assim